Viazate, chega! Amado ouvinte, aqui é o Padre Alessandro Campos e eu quero abençoar hoje todos os aniversariantes deste mês pedindo a Deus a bênção e a proteção sobre a tua vida que está fazendo o aniversário este mês e deixa o Padre rezar por você agora pare tudo o que você estiver fazendo curve a tua cabeça, feche os teus olhos põe a mão no teu coração e onde quer que você esteja receba a bênção de Deus agora sobre a tua vida Senhor Jesus Cristo, neste momento em teu nome eu quero abençoar este teu filho e esta tua filha que está completando mais um ano de vida neste mês nós te agradecemos Senhor pelo dom da vida e te pedimos a bênção e a proteção sobre esta pessoa que me escuta agora o Senhor te sustentará meu irmão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra confia nisso quando você invocar o nome do Senhor Ele te atenderá e na tribulação Deus estará contigo Ele te livrará de todo o mal e Ele te protegerá para sempre porque o Senhor deu uma ordem aos teus anjos para em todos os caminhos te guardarem afastem Senhor as forças do mal sobre a vida desta pessoa e coloque Jesus a tua graça, o teu poder e a tua benção pelo poder do teu nome e do teu sangue desça sobre a vida deste teu filho e desta tua filha a bênção de Deus Todo-Poderoso livrando e os protegendo de todo o mal de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém